Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Por aqui, tudo bem com a graça de Deus. Hoje, vou plantar este milho para pipoca aqui na terra. Eu já tinha colocado aqui milho, dá para ver um ou outro, porém, não pegou muito. Então, eu já tinha reservado esta covete com algum milho para que germinasse em casa, para que eu pudesse plantar aqui, caso sucedesse o que aconteceu, que é a falta de germinação direta na terra. Vou colocar um pouco de água primeiro aqui, para hidratar. Ela está bem seca. Temos o senhor a cuidar da nossa erva. Ele já andou a cortar. Antes de plantar o milho, eu vou hidratar aqui a terra, porque ela está bem seca. Há estado bastante calor. Vou hidratar bem. Estou a regar com a mangueira, só que esta água vem do lago que nós temos. Então, a mangueira tem que estar sempre deitada, para que haja queda suficiente, para que a água possa correr. Estou aqui a regar os termoços, enquanto planto ali o milho de pipoca. Acabei de me arranhar aqui num pau. E a mexer na mangueira. E acabei por fazer este arranhão. É um pouquinho árduo, melhor dizendo. Vou tentar plantar todo o milho de pipoca que eu consegui fazer germinar. Um ou outro acaba por perder. Ao mexer na folha, ele acaba por se perder. Acabei por magoá-lo sem querer. Mas vamos ver se eu consigo fazer pegar para tirar algum milho de pipoca. O milho de pipoca era uma cultura que a minha avó materna sempre tinha no campo. Todos os anos. Porque ela queria que os netos, quando lá fossem a casa, tivessem sempre qualquer coisa para comer. E ela não fazia doces, não fazia bolos. Não gostava muito de cozinhar, assim, sobremesas. E ao ter o milho de pipoca, ela tinha sempre o miminho para dar aos netos. Então, para mim, digamos que a comida conforto. Aqui já platei bastante. Deve-vos contar que eu gosto de pendurar as ferramentas que estou a utilizar nas árvores. Porque se elas ficarem no chão, cabe por esquecê-las no meio das ervas. Enquanto isso, a água vai rolando. Então, a água vai rolando. Então, a água vai rolando. Um pé de espinafre. 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 Inscreva-te no canal Dá-me um like no vídeo por favor Faz um comentário E no sininho das notificações Carrega no botão todas Para poderes receber Todas as notificações De tudo o que eu fizer E colocar aqui no canal De todas as publicações Vem fazer parte da minha família Aqui no Youtube Tchau, até amanhã